E fala galera do canal da Classificarros, hoje eu vou estar apresentando pra vocês essa Volkswagen T-Cross Sense 1.0, ano 2020 Pra você que está buscando um SUV bem novo, muito bem conservado, tá aqui uma ótima opção Pra você que está interessado, já corre lá em nosso site e dá uma olhada no preço, é www.classificarros.com.br Esse veículo está sendo anunciado através do Direct, um sistema que você negocia diretamente com o dono do carro E caso você possua um carro na troca ou precise fazer o financiamento, a loja vai estar te auxiliando Pegando o seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso Sem mais delugas então, vamos falar um pouco desse motor aqui, a gente vai ter um motor 1.0 TSI De 128 cavalos, um câmbio automático de 6 velocidades, assistência na direção elétrica Aqui na parte do farol, a gente já tem faróis com refletores duplos Na parte de baixo aqui o DRL e o farol de milha A grade toda em preto Nessa cor prata a gente vai ter que ir rodas de liga leve Que estão no aro 16 Ele possui também repetidor de seta nos retrovisores Barras longitudinais aqui na parte de cima A chave dele é essa daqui, canivete com abertura do porta-malas Na parte de dentro a gente vai ter aqui os bancos revestidos em tecido Deixa eu focar direitinho, eles estão com uma capa aqui, eu até dobrei a capa Para vocês conseguirem ver a qualidade do banco, está impecável Toda a parte do painel aqui dentro Na parte da porta a gente tem os 4 vidros elétricos Os retrovisores E o travamento dos vidros totalmente elétrico O apoio de braço revestido em tecido Destravamento das portas Vamos estar entrando nele agora e dando partida O veículo está com 80 mil quilômetros rodados A assistência do volante, como eu disse, é elétrica Aqui a gente vai ter o controle da mídia A gente consegue passar a música, aumentar, diminuir Ali a gente tem comandos do computador de bordo A gente consegue ver informações de autonomia, dados do telefone De condução também Na parte do meio, o ar-condicionado Aqui em cima a gente tem a multimídia Com rádio, conexão bluetooth O APP Connect Com entrada USB Detalhe em black piano aqui Em volta dessa multimídia Porta-luvas O cinto de segurança Com regulagem de altura E na parte de cima a gente vai ter o quebra-sol Com óculos E iluminação na parte central do carro E aqui o quebra-sol Com espilho E iluminação também Aqui uma ótima opção de SUV Para você que está buscando um carro nessa categoria Muito bem conservado Vamos estar passando agora lá para os bancos de trás Eu acabei só não mostrando o câmbio aqui Automático de 6 velocidades Com modo esporte E troca de modo manual Passando ele para a direita Dois porta-copos O freio de mão Aqui na parte de trás A gente vai ter um ótimo espaço interno Com porta tranquilamente 5 pessoas Aqui a gente também vai ter as capas Eu puxei ela aqui para vocês Só para vocês verem o estado do banco Está muito bem conservado Ele possui isofix Para fixação das cadeirinhas Iluminação aqui na parte de cima Vidro elétrico E apoio de braço Todo revestido em tecido E passando agora Para a traseira dele A gente vai ter aqui as lanternas escurecidas Um leve aerofólio Com a luz de freio Desembaçador traseiro Limpador traseiro Detalhe escrito T-Cross Aqui 200 TSI E aqui toda a traseira dela O porta-malas Que comporta quase 400 litros A gente vai ter ali os bancos rebatíveis Um ótimo espaço de porta-malas Com iluminação e tomada 12 volts E aqui Um estepe Na parte de dentro Com as ferramentas E para você que está interessado E buscando um veículo Nessa categoria Já corre lá em nosso site www.classificarros.com.br Lá você vê o preço Simula o financiamento E pode enviar a sua proposta Que vai diretamente Ao dono desse carro Caso você queira falar com a gente Pelo nosso WhatsApp Vai estar na descrição desse vídeo Ou você pode ligar em nosso telefone E falar diretamente Com um de nossos consultores É 19-3243-6665 Ou a gente dá uma visita E vir até a nossa loja Aqui em Campinas No Jardim Guanabara Na rua Carolina Florenci Número 410 Esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos